Meu padre inciso do Juazeiro, tão milagreiro eu sou Romeiro do sertão Meu padre inciso do Juazeiro, tão milagreiro a minha grande devoção De pé no chão, de caminhão, lá vai a fé Todo caminho, sol é caminho pra quem tem fé E terra seca, que vida seca, não perca fé, João Pois padre inciso levou sumiço, mas não morreu, irmão Meu padre inciso do Juazeiro, tão milagreiro eu sou Romeiro do sertão Meu padre inciso do Juazeiro, tão milagreiro a minha grande devoção No tempo Deus, no homem Deus, o mundo é Deus A fé em tudo é meu escudo, até o adeus Caminho crente sempre pra frente e atrás da salvação Pensando nisso que padre inciso nunca morreu, irmão Meu padre inciso do Juazeiro, tão milagreiro eu sou Romeiro do sertão